Fala galera, beleza? Chacalzeira na área aí gente, hoje eu venho trazer um vídeozinho de agradecimento aí, tá? Então, eu já deveria ter trazido esse vídeo aí há um tempo atrás, porém assim, quem tem acompanhado os vídeos aí no canal nesses últimos dois ou três dias aí, sabe que eu tenho falado muito aí, que eu tô muito engripado, gente, então eu tô com o narizão trancado mesmo, respirando pela boca e tá complicado de gravar vídeo, então sabe? Então eu peço desculpas pra vocês aí pela qualidade dos vídeos que estão indo pro canal essa semana e principalmente aí pra essa pessoa aí que eu já deveria ter agradecido aí, gente, porque assim, graças a Deus, Deus põe pessoas tão boas, tão maravilhosas na vida da gente, assim, põe amigos assim, que a gente nunca esperava encontrar, sabe? Do nada assim, Deus pega e diz assim, olha, esse aqui vai ser seu amigo, esse aqui vai te ajudar e graças a Deus, eu agradeço todos os dias aí a Deus aí de ter ótimos amigos aí e entre esses ótimos amigos, esses amigos, grandes amigos que eu tenho, eu tenho uma pessoa aí que é responsável, gente, aí pela logo do canal, que é responsável pela introdução do canal, a primeira introdução e essa nova introdução que vocês estão vendo aí nos vídeos do canal desde ontem aí. Então quem assistiu o Desafio Diário de ontem, quem assistiu o Madame Nazar de ontem e de hoje, viu aí com certeza aí a nova intro que ficou muito bonita, muito top, assim como os logos aí do canal aí também são muito tops aí, foram criados aí pelo meu grande amigo aí, o Billy Ricketts aí, que é um grande amigo, jogador lá da plataforma de Xbox, então grande abraço, Billy, muito obrigado mesmo, cara, cara, de coração por você ter abraçado junto comigo esse projeto aí e por estar aí tipo assim me apadrinhando, cara, porque eu sei que não é fácil fazer essas intros, eu sei que não é fácil fazer logo, eu não manjo nada disso, então assim, se não fosse pelo Billy, gente, eu realmente não faria, não teria como fazer, porque cara, eu não manjo nada mesmo, eu sou meio burrão mesmo pra essas coisas, sou chucrão e tudo e que, cara, o Billy chegou, velho, e ó, chacal, eu vou fazer aqui, fiz aqui na verdade, ele nem falou eu vou fazer, ele chegou e me apresentou, ó, chacal, eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, vê aqui qual que você gostou e é teu, velho, não me cobrou nada, não quis me cobrar nada, então cara, só tenho que agradecer mesmo, como eu falei, Deus coloca na vida da gente pessoas assim pra ajudar, claro que de vez em quando aparece uma pedra no caminho aí e esse tipo de coisa a gente tem que saltar por cima mesmo, que nem o Zé Pequeno fez agora aí, mas, cara, o importante é os anjos aí que rodeiam a gente e o Billy com certeza aí é um desses anjos aí, então cara, muito, muito, muito obrigado, cara, não somente por essa intro nova, mas por tudo que você já tem feito aí por mim, pelo canal, eu só tenho que te agradecer mesmo, cara, que Deus te ajude, que Deus te dê em dobro tudo que você tem feito por mim, pelo canal aí, cara, muito, muito, muito obrigado mesmo de coração, Billy, e vou convidar vocês aí, gente, pra convidar, pra conhecerem melhor aí o trabalho do Billy aí, lá no Insta lá, que é arroba Billy Ricketts, Xbox, tá, tudo junto, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, o link lá do Insta dele, que tem, cara, fotos muito massas, tem vídeos muito massas, vocês vão gostar muito mesmo, beleza? Billy, mais uma vez, meu amigo, um grande abraço, e muito, 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 muito obrigado por tudo, que Deus te ajude cada dia a mais, te dê tudo em dobro que você tem feito por mim, pelo canal aí, cara, um forte abraço, meu amigo, um forte abraço a todos vocês, meus amigos, e tamo junto, bora lá ver a nova intro, então, do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho